E a operação da Polícia Militar em conjunto com o DETRAN e o Conselho de Segurança de Rio Preto autuou e fechou duas lojas de motos que estavam vendendo veículos arrematados em leilão. A polícia suspeita que os veículos sem documentação poderiam ser usados em diversos tipos de crimes. Foram vistoriadas pelo menos oito lojas de vendas de motos em Rio Preto. Esta aqui foi autuada porque tinha sete veículos de leilão para venda, o que é proibido. A operação foi uma parceria entre a Polícia Militar, o CONSEG e o DETRAN. Está contribuindo muito para a criminalidade e onerando muito o poder público. Quer dizer, esses tempos atrás teve um acidente ocorrido ali com uma moto, onde um policial ia perseguindo uma moto e esse condutor da moto, por sinal de menor, caiu dessa moto. O policial num reflexo rápido para não passar em cima desse condutor dessa moto. teve que fazer uma manobra brusca e veio a capotar a viatura. E foi averiguar uma moto de leilão e esse menor já havia comprado duas motos de leilão. Segundo uma lei federal, as motos adquiridas em leilões não podem voltar para as ruas porque elas não possuem documento. Segundo a polícia, elas são sucatas e só as peças é que podem ser revendidas. Mas não é o que a maioria das pessoas que compra faz. Muitos donos de loja revendem a moto inteira. E para passar pela fiscalização da polícia, quem compra acaba falsificando a placa e pode até usar o veículo para praticar crimes. Esse número de alarmantes de motos que tem circulado na rua tem potencializado os crimes de tráfico entorpecente que estão sendo utilizados para comercialização e transporte de droga. Quando a gente iniciou a ação, a gente verificou nos sites de consulta de preço, o LX por exemplo, hoje em dia você tem mais motos de leilão sendo comercializadas do que motos legalizadas. Só que nesta oficina foram encontradas 56 motos inteiras. O proprietário da loja de motos diz que não vende elas inteiras, só as peças. Mas não é o que diz o anúncio na fachada da empresa. O motor, por exemplo, começava a vender um motor desmontado sem saber se ele está bom ou não. Então a gente funciona, deixa ele funcionando e aí tira da moto e vende ele. Enforme as pessoas vão precisando das peças, o senhor tira na hora? Tira na hora. O capitão explica ainda que muita gente que compra essas motos não comunica o desmanche ou simplesmente não faz. Por isso é preciso uma mudança na lei. O que a gente propõe é o seguinte, que essa notícia do desmanche da moto seja a entrega do quadro em data e hora marcado pelo Detran, para esse quadro ser prensado, porque na verdade esse quadro é uma peça inservível, que não tem valor nenhum e não tem motivo para ele ficar sem ser desmanchado. Porque aí não vão ter moto rodando na rua e a gente acaba solucionando esse problema. Não há necessidade depois, inclusive, do Detran e até o local para fiscalizar. E aí E aí E aí